Lança aquela chamada lá, Guilherme. Marquinho, qual comp a gente vai fazer agora, Marquinho? Guilherme, galera, vai ser a comp do Stack Infinito. Veiger, Nasus, Chogá, Senna e Aurélio, estacando o máximo que a gente conseguir. Vamos nessa. Fala, time! Vim aqui rapidinho falar pra vocês do Creators by Husky, o novo patrocínio do Kenzie, que basicamente, galera, eles são uma plataforma pra você, criador de conteúdo, pra você, streamer, receber os seus pagamentos da Twitch, do Google AdSense, do Facebook, Instagram. E é uma plataforma segura, Creators by Husky, a sua forma rápida e fácil de receber pagamentos. E eu quero te convidar a acessar o link que tá logo abaixo aí. Se você não é criador de conteúdo nem streamer, manda pra um amigo que trabalha com essas coisas ou que recebe esses tipos de pagamento, beleza? É de uma forma super rápida. No primeiro pagamento vai ter zero taxas e eu te convido a olhar, acessar e criar sua conta de forma fácil. Vou tá pedindo pro editor colocar aí pra vocês o passo a passo e vocês entenderem o tanto que é simples criar uma conta no Creators by Husky, beleza? Pode matar eles agora. Não, fica à vontade, véi, rebenta. Quer dar um invadiozinho? O W do... 95% de leitidão no nível 1 máximo. Oh! Ah, mano, os caras sabem que é nóis. Mas essa aqui não tem problema não, né? Não, pô, eu já vou estacando aqui, eu já tô estacando, não sei o C, véi. Ô, é Fizz de Angle, Guilherme, vou matar esses caras, fi! Bora, bora, bora. Ó, gastou, hein, gastou, hein, gastou, hein. Ah, aqui cê não vai farmar não, fi. Vou farmar, vou farmar, vou farmar. Ele não vai farmar não, véi, vou ficar aqui até o final. Eu vou lá farmar, que eu tenho que farmar, maneiro. Eu já vou aprontar a corrida aqui, Marginho, tô indo. Ah, aqui eu já estacuei mais uma, mano, mano. E o Guilherme puxando a Wave, estacando. Aqui é 5 stack, não sei vocês. Já tô com 9. Aqui nós começa só o level 6. Ah! Eee! 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 Estaca legal, paizão. Ó, aqui eu já batei, hein, Guilherme. Aqui batou. Vou meter um W, vou meter um W. Mas não podem se escombar. Ih, Guilherme, vai deixar, mano? Ô, vai deixar o irmão fazer isso comigo, irmão? Eu tô aqui, meu irmão, eu tô aqui. Deixei ele preso aí. Nós combinou, né, galera, de cadenciar no early game, porque, tipo, a gente vai ter que estacar infinito, então não é preciso de tempo, tá ligado? Esse tem que ficar forte. Estacar é só acertar e ele morre, hein, Guilherme. Ok, 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 vamos usar tudo, usa tudo. Se o stun pegar, só matar. 30 bot. Nice, morri, mas tá... Quero levar o Vhagar. Ô, esse menino aqui? Tem até ali, não. Acho que eu só saio aqui, de boa, adulto. Uhuhuhu, já toma, já DR, né? Que isso, véi? Que 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 é isso? Por que que ele pula tanto? Ele é diamante, esse cara aí, eu acho. Esse cara joga bem, velho, a Catarina. O cara é Rayelo, a Catarina, mano. O Rayelo diamante é meio pênis, não? Mas você é mestre, ele acha que é Rayelo? Ué! É eu. Beleza. Que pior que eu sou o mestre, meu, não tô nem zoando. Tipo, eu não consigo sair, mano. Tô querendo ser folgado, hein, véi. VV é a quinta maneira. Ó, 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 ó. Você sai? Tô de boa. Ah, a Catarina vai descer, mano? Tá falando sério? Tô descendo, tô descendo. Tá descendo, tô descendo. Dá base, Catarina, dá base, irmão. Aqui eu vou morrer estacando, então, véi. Pô, mas se eles ficarem muito fortes, eu acho que é ruim, não? É, e eles tão ficando, já. Ai, quase que eu peguei outro stack. Ô, mira, 19 stack, mas pra isso eu morri três vezes, já. Ai, tô mal, melhore? Melhore. Que isso? Caralho. Demorou, então, ué. Mano, é que eu tenho 80 de AP, só com um anel de Dora. Caralho, o stack tá fluindo. Eu tenho 5 stacks, eu não tenho 8 já. Dudu tá fluindo também, show. Nós levamos tão a sério a comp do stack, né, galera? Que a gente também tá estacando os caras lá, deixando eles fortes. Fog. Dá pra fazer um beijarzinho também, né? Pra estacar. Ah, Aldo, do stack o player. God. Oi, que chique. Também dependendo pra Nasus. Jesus segue meus olhos. Cara, tu tá ligado que C.H. é com S, né? Não. Ô, ele que? Tá ligado, que maralho? Não nem é, né? Cego, mano. Pô, que bizarro. Parece um beijar com S, né, não? Catarina, 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 Catarina. Eu vou fechar aqui, Maikinho. Catarina, Catarina aqui, Catarina aqui. Boa, Gui, velho. Caralho, que mecânico. Isso foi foda. Vamos estacar o objetivo também, hein, família? Quer estacar aí, Maikinho? Tá ligado, né? Caramba, ele tá jogando lá até agora, mano. Que isso aqui, Maikinho? Ô, Maikinho. Ai, ai, eu tava atelando top. Tava mó legal. Ela também tá atelando. Deixa eu estacar ela. Deixa eu estacar ela. Estaca, estaca. Vamos, Dudu. A gente regaça aqui, mano. Eu tô baforando. Mano, ela tava atelando top também, certeza, velho. Mano, se eu não me engano, a média é 200 por 10 minutos. Matei, matei. Caralho, moral. Vamos estacando, hein, galera? O Dudu tem 225, eu tenho 45, o Aurélio tem 76 e o Xogar tem 2. Meu começo é mais tarde. O Gui tem 79. Tá sem o que eu fiz, hein, Gui. Vou jogar folgado, mano. Puta, errei tudo, Maikinho. Só matar. O que é isso, cara? A gente mata ele? Caralho. Ah, não dá pra sair aqui, velho. Deixa eu estacar, deixa eu estacar. Estaca legal, Gui. Estaca legal. Vamos lá, cara. Aqui ficou gostoso, hein. Maik, eu tô falando muito, cara. Papo reto. É isso. Depois do dragão. É. Nossa. Ô, Maikinho, se pá, eu vou me matar aqui. Cala, 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 cala. Catarina descendo, hein. É bom, Gui, velho. É bom, é bom. Vai, vai, dá dano, dá dano no Gui. Morre dano dano. A Catarina... Nossa, eu morri sem eu fazer nada. Eu achei que não ia morrer. Porra! Mano, tô com 200 de AP adicional já. Que loucura. Eu tô num quesão na passada. É o Gui. Tô contigo, Gui. Tô contigo, irmão. Cadê tu, Maikinho? Cadê tu, Maikinho? Ó o cara aqui, ó o cara aqui, pacante de doidão. Caralho, eu sou ruim demais de Veigar, mano. Nossa, fi, essa Catarina aqui, o cara é main, hein, velho. É o cara, ele sabe resetar, velho. Mano, esse cara não tá muito folgado, não, velho. Não andando no all aí. Melhor em parte 2. Pô, meio carente, não é não? Por que tem o cara de danoiado, rapaziada? Ah, não é a cara. Acho que é o jeito, né, eu falar. Ué, a Nona falou que eu tenho, mano. Minha esposa. Deixa eu estacar, deixa eu estacar. Ó, Catarina, Catarina, Catarina. Bazuca, ela. Pô, tô aqui, ó. Caralho, o dano que eu dei, rapaziada. O dano que eu tomei, velho, que isso? Boa, 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 boa. Vamos levar tudo aí, ó. Ó, ajuda, 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 ajuda. Tô aqui, tô aqui. Tem que morrer mesmo, tropa. Tem que morrer, tem que morrer. Beleza, beleza. Eu gosto muito de jogar de Veigar, Veigar Gameplay, muito foda. Muito, quase, você falou muito chili, hein? É porque eu tô com o trem do Dudu na boca aí, ficou isso. Ixi, ó, deu slow. Deixa eu comer ela, deixa eu dar o que nela, deixa eu dar o que nela. Toma. Me ajuda aqui, mano. Come. Toma, guerreira. Beleza. Socorro, socorro, socorro. Nossa. Levantei. Vou dar um dano aí. Apliquei. Isso aqui agora. Toma. Beleza, tomou, legal. Beleza, família. E tem uma caminha aqui, não tem, não? Oi, sou do Givin, sou do Givin. Melhore. Quatro e cinco anos de AP, mano, com dois itens. O Givin foi de melhore ali, viu? Ah, velho, essa é a Catarina Chinese, mano. Quatro e cinco anos de AP, mano, com dois itens. O cara mandando, se tivesse Rivin ia ser amassado. Quem é esse, cara? Perdeu o respeito, moleque? Pô, só se fala disso aqui em Bangu. Caralho, mano. É o Givin roubado da porra, velho. O Marquinhos tá fazendo um V3 ali, mano. Ah, vocês não querem jogar comigo, velho? Tô usando isso aqui, velho. Calma aí que eu vou leitar. Quase. Leito, leito, leito. Calma. Caralho, mamão, legal. Tem dois smites? Ah, consegue fazer isso? Então dá bom. Acho que faz, velho. Ah, eu tô com um K de AP já, velho. Espera eu aí, espera eu aí. Ah, eu vou rushar. Vai, o Sanks espera, eu vou rushar. Deixa eu estacar o... Ah, não, eles não colocaram. O Dudu tem 651 stack, hein, mano? Quanto será que é o máximo, mano? Mil? Toma, toma. Deixa eu estacar na jungle, velho. Acho que é tudo, tá? Nossa, a casa caiu, família. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Agora que eu vi meu posicionamento de milhares. Ô, e o dragão, vamos deixar o dragão pra ele, não? Cadê, cadê? Dragão pro chogué. Chogué, chogué eff? Oh, oh. Vou dar um daninho, vou dar um daninho. Eita. Ai, 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 ai. O fado é a... Camille. Não, tamo num flanco aqui, velho. Eu chego leitando, o chogué eff chega comendo. Cuidado com ai, desdai em si, rapaz. É, aqui eu vou me matar, hein. Aqui eu vou me matar. Vou dançar, Camille, aqui. Ah, que que ser lasque, mano? O cara mandou o melhore pra mim no early game, velho. Ele dá bem não, mano. Eita porra. Olha meu amigo aqui. E aí, rapazeta? Caralho, mas ela é boa, tá? Tô indo lá. Meu parceiro aqui. Calma. Deixa eu ver, cadê? O que que tá arrumando aí embaixo aí? Come ou não come? Come ou não come? Calma, calma. Cuidado, você é muito grande, não? Se tu não comer, eu pego. É bom comer. Não, come, come, come. Se você não come, eu vou comer. Ah, cara, cara. Vai, mano. Ó, o duelo. Pegou. Moça. Então toma. Pô, deixa eu comer aqui, meu irmão. Obrigado. Como é que a gente faz? É no limite. Come, come, come. Eu como a Wyrton e me co... Ixi, fiz, ixi. Melhore, né, dog? Melhore. Calma, calma. Aqui eu tô curando normal. Moça. Pode pegar. Ué. Olha que menino, cara. Cara, eu tenho 1.500 HP, mano. Tô quase com 2.000. Só falta mais 500. Ué, comeu? Oxi. É bug? Caralho, pegou eu, velho. Nossa. Se vocês matar todo mundo aí, vai dar xixi, né? Não pode não, não pode não. Deixa os caras viverem. Tem que se tacar, vamos se tacar. Pô, o que vocês acham de morrer pra eles, pra dar uma skill, pra dar um gostinho pra eles? É bom. Vamos, 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 vamos. Vamos dar pinta aqui, eu vou dar pinta aqui pro alguém. Joga agressivo, joga agressivo, joga agressivo. É pra cá, é pra cá, é pra cá, é pra cá. É desse jeito aqui vocês tão... Pô, mas aí a Catarina... Ah, a Catarina é egoísta, pô. Nossa, mas... Pode matar eles, gai. Dá pra Catarina, dá pra Catarina. Vai. Bora, Dudu. Bora, Dudu. Mas alguém perde stack não, mano? Não, ninguém perde não. Acho que eu chogar só, né? Não, você quer que eu perde não? Ah, não, perca não, perca não. Esse aqui vai tomar um Staline só. Tá, agora eu tô comitinha, sem zoeira. Não peça, não. Mano, ô, cara... Ô, fizemos um monstro, viu? Tô tirando o X1 Cubaram aqui. É pouco pra mina. Ô, cuidado, hein, mano. Cuidado, hein, família. Agora tá ficando perigoso morrer, velho. Olha a cadência aí, ó. Ô, será que eu solo isso aqui? Sola, pô. Ó o Given, ó o Given. Meu Deus, que merda. A briga da morte, né, mano? Ixi, sei não, hein, família. Tô assustado aqui, mano. Será que dá certo ali, mano? Ó, vamo ver. Por que tem isso aqui, velho? Tem elas minhocas se batendo lá. Parece o... Tão flertando, velho. O Barrel e o Show Gap ali. O T-Ware não dá dano assim. Ele dá dano baseado na vida. Caraca, mano. A vida é perdida. Ó, a Catarina é mid, família. Ó, a Catarina é mid. Mano, a gente tem que pegar esse Drake e morrer todo mundo. Uta, uta. Dei. Ah, é. Aqui eu ativei o Faro, hein. Tô indo. Oxo, ele não dá P, não, velho. Ih, casa caiu, Pitbull. Tô matando o que é. Ó, que ancião, hein, mano. Isso tá calado? A gente tem que pegar isso aqui e morrer. A gente tem que pegar o Drake e morrer na base deles, hein. Opa, ó quem tá aqui. Nossa, que porra é essa? Caralho. Ah, não conseguiu comer? Puta merda. Com ele, com ele, com ele. UUAAA! Caralho, mano. Caralho, que monstro, velho. Caralho, que monstro, velho. Se matar, eu vou é matar eles. Não matou ele, não, não matou ele, não, mano. Matou ele, não. Bora na base deles, bora na base. Nossa, o Chogu tá ficando muito, mano. Mano, o Chogu é Kanto, Kanto está em segundo aí, viu, mano. Ah, o cara não morre não, filho. Ah, o cara já chegou matando eu, filho da mãe, velho. Nossa. Olha, essa Catarina tá ficando grande, hein. Chegando aí. No ação do Dudu. Catarina, olha, 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 olha. Olha o cavalo. Olha, Catarina. Hum, é que foi? Aqui, filha da puta. Dei um shieldzinho aí pro Dudu. Ô, Loco, peguei aqui o Como. Mano, acho que mata, não, não. Não, calma aí, gente, não mata todo mundo, não. Deixa ele matar os guerreiros, deixa ele matar os guerreiros. Deixa ele matar os guerreiros, deixa ele matar os guerreiros. Qual é, Dudu? Tu matou geral, Dudu. E agora? Qual que é o teu plano, velho? Deixa o guerreiro vivo. E aí, o Danê? Qual que é o teu plano, cara? Olha o que? Eu tô estacando, velho. Caralho, eu tava nessa bola, cara. Mano, o foda é que tem que deixar ele pra limpar as waves, senão os inibs vai cair, velho. Eu vou deixar ela dar B, eu vou deixar ela dar B. Pô, meu buraco tá grande aqui, velho. Ih, mozão, velho. Não, 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 se liga, se liga, se liga, se liga, aqui, aqui, ó. Pô, esse buracão aí tá largo, hein, Dodo. Esse é o tal do Roxo? Tô me espertando. Ai, 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 família, família, família. Tem, 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 tem. Para de fazer merda, o sofá é incrível, cara. Pô, mim, pode comer, pode comer, pode comer. Pô, cara, pode puxar o índio, velho. Beleza. Sai da base do índio, cara. Será que aqui ainda vai de uma hora, família? Mano, dá pra ir, velho. Dá pra ir, já tá aqui, tá ligado? Quinze minutos, velho. Já tamo aqui, né, velho. Já vamo... Pô, dois gigantes aqui todo é anãozinho, tá ligado? Parece que eu sou uma comida. Caralho! Essa catarina é foda, viado. Ele pula, você morre. Pô, você esperar nós nascer humildes, hein, aí. Acho que é bom a gente não ter, pô. Ah, então come essa bomba aí. Que mais dá pra estacar agora? Só player? Nesse ponto? Aham. O gelinho da penta... Não, eu tô ligado, pô. Mas aqui dá mais. Caralho, viado. Toma esse tralinho. Cuidado aí pra não matar todo mundo. Mano, aqui a gente tem que dar pinta pra alguém. Tem que dar pinta pra alguém. Aqui não está lindo, velho. Pô, ia ser da hora dar pinta pra alguém, né, velho? Olha o penta que eu tô dando pra ele aqui, ó. Olha o penta aí, ó. Vai, rapaziada. Eu acho que vai acabar o jogo, mano. Vai acabar o jogo, vai acabar o jogo. Para, 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 cara, para. Ah, o Zinib dropou, não vai foder, velho. Vou se matar, né? Aí, ó, pronto. Show. Caralho, já. Comi uma língua. Caralho, já. Comi o filho, velho. Cara, a Catarina, velho. A Catarina que passou você, que eu acho, mano. Ela vai deixar... Ela vai deixar... Ah, salvaram eles, velho. Caralho, cara. Também se está dando reto, mano. Tá bom, tá bom. Valeu, então, hein, galera. Deu bom, pô. Deu bom, é bom. Cereceu, hein. Deu pra destacar, legal, velho. Deu pra destacar, legal. Deu pra... Nós fez o quê? Três executadas e outras mais ou menos, né? Obrigado, galera. Valeu por ter colado aí. Tchau, galera. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.